Os evangélicos no Brasil conseguiram em uma eleição destruir anos de testemunho e de reputação que demoraram tanto para construir. Vem com o Tio Fera que eu vou explicar como é que isso aconteceu. Vem comigo. Antes que eu me esqueça, vem aqui embaixo, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, ajuda o canal do Tio Fera a crescer. Como é que os evangélicos do Brasil conseguiram detonar todo um trabalho construído? O que eu sei é que quando você vive no meio de uma hipocrisia, a coisa acaba chegando a esse nível. As pessoas tem que começar a entender que o testemunho tem que ser vivido e não falado. O que é o testemunho vivido? É aquele que você vive o que prega. Que você realmente tem autoridade para falar do assunto. Porque você pratica. Você é um praticante da coisa. As pessoas têm se perdido por causa de candidato político. Então existe uma coisa chamada direita. Que a direita nada mais é do que aquela galera conservadora. Que antigamente o povo chamava dos beatos, das igrejas. O que é o conservadorismo? É quando você quer manter ou segurar tudo como deve, como está. Você não quer que mude as coisas. As coisas têm que permanecer como são. A questão é permanecer como está ou retroceder. Estamos no século XXI. Estamos em 2018. Mas as pessoas querem umas regras, uma vida de 1964. Fica complicado, né? Vou chegar no final do ano, no ano novo. E vou dizer adeus 2018. Bem-vindo, 1964. Difícil? Não tem como retroceder. O que eu vejo na hipocrisia é que existem muitas pessoas que... Da direita, né? Que ficam nessa de... Nós estamos lutando pela moral e os bons costumes. Nós estamos lutando contra a prostituição e contra o sexo fácil e contra todas essas coisas. Aí, elegem para deputado Alexandre Frota. Ou seja, elegem um ator pornô. Se você está lutando pela moral, pelos bons costumes, está sendo contra a prostituição, está sendo contra o sexo fácil, está sendo contra a erotização e essas coisas... Você não vai eleger um ator pornô. Você vai eleger tudo. Menos um ator pornô. Você elege até um monge budista. Ator pornô? Não. E aí, o que acontece também? As pessoas vêm e falam... Lula é um canalha. Lula está preso. Lula é um bandido. Lula roubou. Mas, elegem Aécio Neves. Vai entender. Você critica um porque ele é ladrão e você elege um ladrão. Fora que, as pessoas têm debatido muito sobre corrupção. As pessoas têm falado que o PT é o partido mais corrupto do Brasil. Não. O Brasil é o país mais corrupto onde tem o PT. Por que eu estou dizendo isso? As mesmas pessoas que vão na rua bater lata contra a corrupção, são as mesmas pessoas que... Estacionam o carro em vaga de idoso, sem ser idoso. Estacionam o carro em vaga de cadeirante, sem ser cadeirante. Fura fila no supermercado, em banco, em outros lugares. Pega criança emprestada para ter uma fila preferencial. Não paga impostos. Fica devendo e não dá nem satisfação. E por aí vai. Se você é uma pessoa que tem essas práticas, entre outras, você é uma pessoa corrupta. E aí você não pode falar de corrupção. Se você não paga impostos, você está roubando o país. Você é ladrão. Então, a gente não pode acusar alguém de algo que a gente faz. Esse é o problema da hipocrisia. E aí vem a questão de... As pessoas ficam também no ativismo, mas falam muita bobagem. Como, por exemplo, algumas pessoas que falam... Ah, e me disseram que na ditadura militar as pessoas só torturavam bandido. Você nem se informou sobre a ditadura militar. Você não sabe do que você está falando porque existem vítimas da ditadura militar que foram torturadas e que não são bandidos. Foram torturadas apenas porque pensavam diferente da ditadura militar. Aí tem também a história das fake news. As pessoas, principalmente os evangélicos, vão lá e ficam mentindo na internet. Propagando, divulgando as fake news. E qual é o problema do evangélico propagar? É porque o pai da mentira é satanás. E você diz que é filho de Deus. E por que você é filho de Deus e se comporta como filho do diabo? Precisa desenhar? Não, não é? Aí tem também a questão assim. O cristão que Deus fala que nós devemos amar ao próximo, como a nós mesmos. Gente, isso não é um conselho. Isso é um mandamento para os cristãos. E aí o cristão vem e fala... Ai, eu acho pouco o que aconteceu com fulano. Ai, eu acho pouco o que aconteceu... Então você não é cristão. Você está apenas frequentando uma igreja. O amor ao próximo foi posto de lado. Eu já desejei a morte de pessoas. Eu já falei essas baboseiras. Ai, eu acho pouco. Ai, foi bem feito. E depois o próprio Deus me corrigiu. A diferença do verdadeiro cristão é que ele é corrigível. Ele escuta o que Deus está falando e ele se corrige. E aí, para encerrar, para não ficar muito grande, os evangélicos começaram a dar péssimo testemunho, quando começaram a não viver o que prega, quando começaram a apoiar a tortura, quando começaram a apoiar candidatos violentos, quando começaram a apoiar o fascismo, quando começaram a justificar este candidato por causa dessas práticas e dos depoimentos dele. Quando os evangélicos começaram a votar nele por ódio de outro candidato ou de um partido político, que, por exemplo, o crente, o evangélico, ele tem que ser guiado pelo amor e ele está sendo guiado pelo ódio. E o ódio não é um bom conselheiro. E aí, começaram a surgir algumas declarações de pessoas dizendo que vergonha dos evangélicos. E aí, a coisa começou a ficar feia. Porque quando você fala que vergonha, quando você não admira mais, quando você já perde toda aquela questão, quando o teu testemunho foi todo pelo ralo, já era. Depois, como é que você vai conseguir falar de Jesus para essas pessoas, se você não vive o que você prega? Bem, galera, o vídeo é esse. Ficou um pouquinho mais longo, mas eu tinha que falar. Esse vídeo realmente tinha que ser extenso mesmo. As pessoas têm que viver o que pregam. As pessoas têm que esquecer partido político e focar primeiro no reino de Deus. Porque assim diz a palavra de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Não sejam crentes de aparência. Porque Deus já falava. Conhecereis as árvores pelos frutos. Então, seja um evangélico praticante. Que aí sim, o teu testemunho terá poder. Porque assim foi Jesus. As multidões se maravilhavam com ele. Porque diziam que ele pregava como quem tinha autoridade. Autoridade dada por Deus? Não. Autoridade de quem vivia o que pregava. Bem, esse é o vídeo. Espero ter sido útil. Beijo do Tio Fera. Fui. Beijo do Tio Fera. Beijo do Tio Fera. Beijo do Tio Fera.